Estamos aqui na Delegacia de Polícia de Aurelio Leal, nós estamos aqui com o popular Irmão Afonso. Irmão Afonso é acusado de abuso sexual contra a enteada e também contra uma das filhas. Não é isso, Irmão Afonso? Olha pra cá, pra câmera. Negativo, irmão. Hã? Negativo. O senhor não estuprou ninguém? Bom, eu estive conversando com uma jovem que mora lá no Esquenta Pandeiro, sua enteada. Refigênia Santos Santana. Isso, ela disse que... Filha da dona. Sim, ela disse que foi abusada pelo senhor quando ela tinha seis anos de idade. Ela lhe disse isso. Foi. E aí, o senhor confirma? Mas ela comprova que foi eu que fui abusado dela? Ou ela não disse que o pai da menina mora em Vitória, eu disse que o santo? Bom, ela disse que começou a ser abusada pelo senhor quando ela tinha seis anos de idade. Sim. O senhor confirma? Ela confessa perante a lei e ela vai em Vitória confirmar isso? Bom, ela falou que quando tinha 13 anos ela engravidou de uma filha sua. Negativo. Ela conta também que teve um filho com o senhor. Qual dele? E o senhor, há dois anos atrás, abusou sexualmente de sua filha também? Negativo. O senhor nega tudo? Não é negar tudo. É porque se tem um ano que eu saí dentro da família, vai fazer um ano que eu saí dentro da família, deixei tudo tranquilo, tudo calmo. Como é que apareceu isso? Como é que eu ia praticar esse ato ilícito, tão triste de ficar dentro da cidade? E ela diz também, ela não, várias testemunhas disseram que o senhor é um homem agressivo. Nada, é negativo. Se eu fosse agressivo, eu não estava no meio da sociedade. O senhor não é um homem agressivo? Não. E por que o senhor está preso aqui? Preciso saber por quê. Ela tem que chegar no fórum e delarar por quê? O senhor está preso por abuso sexual? É isso? Exato. O senhor nunca abusou ninguém? Se ela está dizendo... Não, o senhor nunca abusou ninguém. Se ela está dizendo, ela tem que fazer o exame comprado. Eu estou perguntando para você, não é para ela. É negativo, não é negar, é negativo. O senhor nunca abusou ninguém? Que eu saiba... O senhor é um homem inocente. Não vou dizer a você que eu sou inocente, porque se tem essa culpa. Olha para a sociedade que diga, eu nunca abusei ninguém. Se a sociedade está dizendo isso, nada poderia dizer, né? O senhor está preso injustamente? O senhor está preso injustamente? Sim. Não, se a lei me prendeu, porque alguma culpa eu tenho, né? É? Se a lei me prendeu... Então, se você está preso, alguma coisa você fez? Tem, mas tem que ter a prova. Se é mentira da sua família, por que é que sua família está fazendo isso com você? Porque já é a segunda vez que eu sofro essa perseguição. Porque eu já fui preso aqui uma vez por um motivo. Na mesma, quase a mesma coisa, simplesmente por falsidade ideológica. Pode ser por vingança, pode ser por alguma coisa, né, irmão?